Mãe, compra brócolis? Não, filho, eu tenho em casa. Ah, mas umzinho, vai! Não, eu já falei. Mãe, por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis, mãe! Essa criança provavelmente não existe. Toma esse rabanete e fica quieto. Mãe, posso pegar uma xecoli? Mas isso existe. Sustagem Kids, o complemento de vitaminas e minerais que o seu filho adora. Bom, né? É, mas eu gosto mesmo por causa das vitaminas e dos minerais. Sustagem, mais nutrição no seu dia. Sustagem, mais nutrição no seu filho adora.